Aqui tem história. Antigas máquinas de café da rua Europa e Alfredo Moreira Filho. As máquinas de café mais famosas de Rolândia foram Cianorte, Brasilândia, Máquina Nova, Miyazaki. São as que eu me lembro. Lembrei também que tinha a Máquina do Massi, acho que Reinaldo Massi. Meu pai conhecia todas elas. Meu pai de saudosa memória conhecia todas elas. As máquinas de café ficavam todas aqui próxima da ferrovia, próxima dos armazéns gerais e da estação ferroviária, justamente porque na década de 40, 50, até final da década de 70, haviam os armazéns do IBC, IBC 1, IBC 2, onde tanto as máquinas abasteciam esses armazéns, como também compravam do governo. Então, ficava fácil para embarcar e desembarcar nos vagões dos trens. Conforme eu disse, todas aqui próximas da ferrovia e da estação ferroviária. Aqui, a última máquina de café que resistiu ao progresso, a Máquina Cianorte, que agora leva o nome Sul América. Lá na esquina, o escritório. Aqui, na rua, Reinaldo Massi, que inclusive levou esse nome em homenagem ao dono antigo desta máquina, Reinaldo Massi. Aqui, a Máquina Cianorte, que agora é Sul América, pelo lado de fora. Hoje, a Máquina Cianorte só trabalha com comercialização e exportação de cafés selecionados. Aqui não é mais beneficiado, é só classificado para exportação. E aqui é o antigo escritório. Aqui era o escritório de uma dessas máquinas. Aqui, uma outra máquina. Essa já está em demolição. a Máquina Cian Caro. Vamos lá. Vamos lá. Aqui os fundos de uma dessas antigas máquinas de café de Rolândia. Hoje já demoliram e esse lote aqui estão colocando à venda para casas residenciais. Esta máquina aqui ocupava uma quadra inteira. E agora estão vendendo em lotes a partir de 600 metros quadrados. E aqui na saída para Arapongas, a máquina de café Brasilândia, que está também desativada há vários anos. E aqui a última máquina de arroz de Rolândia, do Brunose. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem o like, compartilhem e inscrevam-se no canal.